Fala! Droga o meu! Droga! Tô só na irmã! Droga! Fala correr! Passa aí! 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 Vou mais, vou dar negra aí, senhor! Passa aí! Acabou que o cara é doce! Acabou que o cara é doce! Acabou que o cara é doce! Caralho! Só três que rola aqui! É difícil agora! Estou para��! Sim! Vamos! É um bom! Muito bom! Não sabe não! Então, esse aqui não vale nada. Se acaso não vai ganhar, ele tá valendo esse aqui. Vai! Acho que esse aqui vai. A zero! Acabou ele. Fechou? 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 A segunda zero virou. Fechou? 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 Obrigado.